E aí, tudo bem? Surio Alportes aqui e olha só, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar o mercado aberto e te mostrar uma coisa que é extremamente importante que você faça antes de abrir qualquer tipo de operação. Isso que eu vou te mostrar aqui é um erro que eu cometia muitas vezes quando eu estava começando há 8 anos atrás. E hoje eu quero te mostrar como evitar entrar em sinais falsos, que é um dos erros que a maioria das pessoas cometem. Você vê o sinal, você entra e quando vê o mercado vai para o outro lado, completamente contrário do que você achou que ia acontecer. Então na aula de hoje você vai ver exatamente o que fazer para evitar esse tipo de coisa. Vamos lá então? Existem diversos fatores que a gente precisa estar olhando quando o mercado estiver aberto, a gente estiver prestes a fazer um trade. A primeira coisa que eu quero sempre ficar de olho é a direção geral do ativo. A gente está vendo que o mercado está subindo apesar de a gente estar vendo um pullback grande aqui no mercado. A gente está vendo também que está exatamente esse pullback no 50% do Fibonacci e também no 61.8%. Mas de forma geral no gráfico âncora, que é o gráfico maior, a gente percebe uma linha de tendência de alta. No entanto, a gente teve esse rompimento e o mercado está abaixo da tendência de alta. O que isso significa? O mercado não está com tanta força de alta assim, apesar de ele realmente estar subindo. Agora a questão é a seguinte, se eu procurar por um sinal de compra aqui nesse mercado, eu vou ter que aguardar duas coisas. Primeiro, uma confirmação desse sinal de compra. Porque uma coisa é você sempre olhar o sinal e entrar no sinal. Muitas pessoas me perguntam, Portis, qual os melhores sinais de entrada? Existem diversos sinais de entrada. A gente não se preocupa com o sinal de entrada, a gente se preocupa com a confirmação desse sinal de entrada. Então aqui nesse mercado a gente está vendo vários, no caso, indicadores de alta. A gente está vendo fundos mais altos, a gente está vendo topos mais altos. E agora a gente está vendo o início da formação de um candle de força. Se você assistiu a outros vídeos, principalmente o vídeo anterior aqui nesse canal do YouTube, você sabe que eu falei para você abrir uma operação de compra se o mercado estiver subindo com topos e fundos mais altos e você ver um candle de força. Nesse momento a gente está vendo um candle de força. Mas a gente não vai entrar no candle de força, a gente vai entrar na confirmação do candle de força. É por isso que muitas pessoas perdem dinheiro quando eles encontram sinais de entrada. Porque elas entram no sinal. Agora o candle fechou e o nosso ponto de entrada seria após o rompimento desse candle. Exatamente após romper a máxima do candle. Essa é a confirmação de que o candle de força realmente está continuando. E é isso que você deve sempre procurar no mercado. Muitas pessoas já teriam entrado exatamente agora. E você percebe que o mercado começou a ter uma resposta negativa em resposta, no caso, a esse candle de força. E é exatamente aí que você é pego de surpresa muitas vezes. Porque você vê o sinal de força, você vê os topos e os fundos mais altos, você vê que está no Fibonacci 50%. Você vê vários indicadores de força de alta, indicadores para você comprar esse mercado, para você fazer um trade de compra. Você vê o candle de força, você vê tudo isso e você comprou. E nesse momento você estaria levando quase que um stop. Por quê? Porque você não aguardou a confirmação desse sinal de entrada. É muito importante que você sempre entre na confirmação e não no sinal. Esse, muitas vezes, é o erro da maioria das pessoas. Quantas vezes você não viu um candle de força exatamente como esse que a gente está vendo aqui agora e você entrou, achando que ia subir? Pô, portes. Eu estou vendo o candle de força, eu estou vendo os topos e os fundos mais altos, eu estou vendo que está no Fibonacci 50%, eu estou vendo que tem um pullback, eu estou vendo que o mercado no gráfico, o âncora está subindo. Então eu vou comprar. E exatamente agora você teria sido estopado, porque o seu stop estaria logo abaixo do candle de força. Então é muito importante que você analise não apenas as indicações de compra ou de venda, mas as confirmações dessas indicações de compra ou de venda. Esse aqui é um cenário clássico que a maioria dos traders iniciantes realmente sofre e tem esse tipo de problema. Que é exatamente comprar ou vender no sinal. E eu vou sempre frisar isso, vou bater nessa tecla, você deve entrar na confirmação do sinal. Porque você teria entrado aqui achando que iria subir e é exatamente agora que começaria a descer. Então muitas vezes você vê, acontece exatamente quando eu estava começando, também aconteceu isso comigo. Eu comprava e na hora que eu comprava, começava a descer. Exatamente agora, você teria comprado naquele candle de força e o mercado começou a descer, olha só a saqueada. Aí você teria pensando, porra, não funciona isso daqui, sinais de leitura de candle não funciona, o mercado de análise gráfica não funciona. Mas claro que não vai funcionar, você está entrando no sinal e não na confirmação. Quando você entra na confirmação, você tem mais chances de acerto. Não significa que você vai acertar 100% das vezes também. Agora, a gente está falando de taxa de acerto, de porcentagem de acerto. A sua porcentagem vai ser muito maior quando você entrar na confirmação e não no sinal. O mercado caiu exatamente após um sinal de compra. Sinal falso, porque ele não confirmou. Então é importantíssimo que você foque nisso. Existem diversos sinais de entrada e diversas confirmações de sinais de entrada. Se você está interessado em aprender mais sobre como identificar sinais que realmente vão gerar resultados, porque sinais existem vários. Agora, os que geram resultados e as específicas confirmações de entradas desses sinais que geram resultados, eu quero te convidar para fazer parte dessa nova aula que eu acabei de lançar, onde eu vou te mostrar como operar scalper no day trade, eu vou te mostrar como fazer trades de forma lucrativa, eu vou te mostrar como analisar o mercado de uma forma mais aprofundada, para que você não seja pego de surpresa em um sinal achando que vai subir ou descer, e basta você entrar para o mercado e ir na direção contrária que você analisou. Você precisa analisar de forma aprofundada para realmente gerar resultados. E nessa nova aula que eu acabei de lançar, você vai aprender exatamente isso. A única coisa que você precisa fazer para poder participar gratuitamente dessa aula é clicar nesse link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Eu deixei o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, corre a tela aqui para baixo e se inscreve para esse treinamento gratuito. Nele você vai aprender os sinais de entrada, nele você vai aprender as confirmações e mais do que isso, nele você vai aprender como analisar o gráfico de uma forma mais aprofundada e entender os bastidores do mercado e não apenas as aparências e os sinais, para que você possa realmente entrar em confirmações e em trades que vão te gerar lucros e não prejuízos. Então olha só, se você gostou dessa aula, deixe seu joinha para me saber que você gostou, para eu poder postar mais aulas nesse estilo com o mercado rolando e explicando a análise antes e depois do possível sinal de entrada, para que você possa replicar nos seus trades também. Eu vejo você na próxima aula e vamos que vamos para mais gains. Sucesso!